O clima seco que persiste na maior parte do estado de São Paulo compromete o sistema respiratório das pessoas. Nesta época do ano é grande o número daqueles que acabam contraindo pneumonia e a taxa de óbitos da doença é assustadora. Os números da Secretaria de Estado da Saúde preocupam. A cada 41 minutos uma pessoa morre de pneumonia em todo o estado de São Paulo. São cerca de 35 óbitos por dia. O balanço mostra que de janeiro a junho quase 62 mil internações foram de pessoas com a doença. Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve uma queda de 11,4% no número de internações, mas a quantidade de mortes aumentou 13,2%. No primeiro semestre deste ano, 3.926 pessoas foram internadas em Campinas com pneumonia. Destas, 486 acabaram morrendo, ou seja, 12%. A melhor forma de prevenção contra a doença é a vacinação. Essa vacina está disponível e pode ser feita especialmente naqueles indivíduos que têm maior risco, especialmente nos extremos de idade, crianças muito pequenas e idosos que têm maior risco de ter uma pneumonia grave. Os principais sintomas da doença são tosse, febre, falta de ar e dor no peito. Sinais que muitas vezes são ignorados pela população. É o caso de Aline. Com tosse, achou que estava com sinusite. Durante a noite, sentiu dores nas costas, falta de ar e foi parar no hospital. Ela estava com pneumonia em estado avançado e ficou na UTI durante 13 dias. Só vim saber mesmo que eu estava com pneumonia depois que eu acordei, né, como induzido. Mas eu fui para o hospital sem saber que eu estava com pneumonia. Nesse tempo seco, né, quando você tem umidade muito baixa, a umidade baixa, ela resseca a via aérea, né, e essa via aérea mais ressecada, mais inflamada, tem os mecanismos de defesa diminuídos. Então, nessa situação de baixa umidade, de temperatura mais fria, você com certeza aumenta o risco para a pneumonia. E falando ainda sobre saúde, o baixo rendimento de crianças nas escolas pode estar relacionado a problemas na visão. Uma pesquisa da Unicamp revelou que metade dos alunos com mau desempenho escolar precisava usar óculos. Em uma sala de aula com olhos atentos e voltados para a professora, boa parte da informação pode estar se perdendo, porque algumas crianças não conseguem enxergar bem. Você lembra de como era antes de colocar o óculos? Aham. Como é que era? Era ruim, havia tudo meio embaçado de longe. E era difícil de estudar? Era. De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, até 30% das crianças brasileiras precisam usar óculos. Uma pesquisa realizada com 37 mil alunos da Rede Pública de Campinas, no interior de São Paulo, aponta que o baixo rendimento escolar está ligado à falta de óculos em metade dos casos. As crianças que antes eram desatentas, crianças enriquetas, crianças às vezes até taxadas de hiperativas, é porque elas necessitavam de óculos, elas não enxergavam. O ideal é que a criança vá ao oftalmologista por volta dos 4 anos, quando começa o processo de alfabetização. Mas é importante que pais e professores sempre fiquem atentos a sinais de dificuldade de visão em qualquer idade. Crianças até 2 anos que lacrimejam muito, se incomodam com a claridade ou ficam com os olhos vermelhos e com secreção, devem ser levadas ao médico. O mesmo é indicado para aquelas entre 3 e 7 anos, que tem dor de cabeça frequente, ficam muito próximas à TV, tem algum desvio nos olhos ou tombam a cabeça para um lado constantemente. Nós começamos a perceber que a Carolina estava vendo tudo de muito perto. Então que ela estava uma revista, punha muito perto, televisão quase encostada, e aí nós resolvemos trazer, procurar, e agora conseguimos comprovar o problema. Com a visão corrigida, um mundo se abre para essas crianças e o novo acessório não precisa se tornar um problema. Você gosta de usar o seu óculos? Gosto. Por quê? Porque ele me ajuda a enxergar as coisas. Agora você já trocou muito de óculos? Aham. Por quê? Porque a minha mãe ficava comprando um monte. E a partir de hoje a tarifa dos serviços de água e esgoto fica mais cara nos municípios atendidos pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. O reajuste é de 5,15% e vale tanto para residências como para o comércio. Na região metropolitana de Campinas, Hortolândia, Paulínia, Montemor e Itatiba estão entre os municípios que sofrerão o aumento. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo recebeu 151 denúncias de propaganda irregular no site do órgão. Do total, 48 foram retiradas pelos próprios candidatos, uma foi encaminhada ao Ministério Público Eleitoral e as outras estão sendo avaliadas pelo TRE. Levantamento feito pelo Ministério Público do Trabalho de Campinas apontou que denúncias por assédio moral contra empresas cresceu 98% na cidade. De janeiro a agosto foram 117 casos, número que é praticamente igual ao registrado no ano todo em 2011 de 119 ocorrências. E veja a seguir, sem espaço para apresentações de dança, Campinas perde importante festival para Paulínia. Legenda Adriana Zanotto